aqui na casa do Senhor, abraçou a Bíblia comigo? 1 João, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Verso 8. Diz assim a palavra de Deus, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você pode repetir isso comigo? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dê a mão a quem está do seu lado, vamos orar agora, juntos. Pai, em nome de Jesus, nós, nessa noite, erguemos ao Senhor um altar de adoração, ó Deus, e fazemos do nosso coração, Senhor, o santo dos santos, onde, ó Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor, intimidade com a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, receber a manifestação, ó Deus, e as experiências que o Senhor deseja fazer conosco nessa noite. Nós nos unimos agora com os nossos irmãos e irmãs, para dizer que a nossa vida está totalmente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, entregar a cada um de nós, mas também a nossa vida desejamos ser usados pelo Senhor nessa noite. E nos entregamos nas Tuas mãos, porque cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, já se manifestou nesse lugar e nas nossas vidas. E por isso as obras do inferno, as obras do diabo, já foram desfeitas, destruídas. Então agora em nome de Jesus, nós declaramos um ambiente favorável, a manifestação da Tua presença, a salvação, a libertação, a restauração, a ação poderosa do Senhor através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, aleluia, tome o seu lugar, é assim que você se assentar, dá um glória a Deus, para eu saber que você está vivo, que você está aqui essa noite. Aleluia. Nós fazemos parte de um corpo vivo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E nós estamos fazendo obras, não para nós. Nenhuma obra que nós fazemos, nós fazemos para nós mesmos. Nós fazemos para o Senhor. Nós fazemos por meio, pelo Senhor. Para a glória do Senhor. Eu e você estamos envolvidos, num ambiente, a gente ouviu aqui no tempo da gratidão. E nós temos sido ministrados, dia após dia, culto após culto, reunião após reunião, encontro após encontro, de que tudo o que eu e você fazemos, nós fazemos para Deus. Nós fazemos porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mas por que que hoje, eu e você, nós temos essa identidade de filhos? Porque Deus enviou o Seu Filho. Jesus, para ser o primeiro entre muitos irmãos. Para que nós fizéssemos parte dessa família. E quando nós fazemos parte dessa obra, nós estamos debaixo dessa forte mão do Senhor. A palavra de Deus que nós lemos diz que o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo vive querendo desfazer aquilo que Deus está construindo, desde o princípio. Mas Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador, o meu e o teu Senhor, para destruir as obras do diabo. Então, se o diabo tem tentado se levantar contra nós, é ele que tem saído correndo, porque maior é o que está em nós do que o diabo, daquilo que está no mundo. Eu sei que você sabe disso. Mas eu quero nessa noite falar sobre os ataques que nós sofremos, e eu não quero que você se iluda. Se a gente lesse o versículo 7, que é o versículo anterior, eu não li. João vai dizer assim, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. A gente não pode ficar iludido. Todas as vezes que eu e você, nós damos passos em direção ao propósito e à vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você nos posicionamos para aquilo que Deus está fazendo, que é muito maior do que nós. Todas as vezes que nós nos posicionamos na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Nós vamos receber contra-ataques do inferno. Porque o diabo, ele, eu sempre costumo dizer isso. Ele é maníaco. Ele não para. Ele não tem mais o que fazer, porque ele já está condenado. E o que ele faz, em todo o tempo, é tentar parar e destruir aquilo que Deus está construindo. Mas, eu creio, e eu estou pregando nessa noite para uma igreja, que está guardada, protegida pelo sangue de Jesus. E o diabo não pode destruir, o diabo não pode atacar nada do que Deus está fazendo na nossa vida. Só que a gente precisa entender, como nós temos que nos posicionar, biblicamente. Para tudo de bom que Deus tem para você, vai existir oposição. Para tudo que Deus quer te fazer a construir. E eu não estou falando somente na vida ministerial. Mas, em todas as áreas da sua vida, que você está buscando construir em Deus. Vai existir oposição. Mas, como a gente, então, lidar com isso? A gente não pode se distrair. E nem menos, minimizar as promessas grandiosas do Senhor para as nossas vidas. Porque, muitas vezes, esses ataques são para nos tirar o foco de quem nós somos em Deus. E, mais importante, de quem Deus é em nós. E, se a gente perde o foco das promessas que Deus fez para nós. Se a gente perde o foco com coisas que são pequenas. Que não são essenciais. A gente pode cair em grandes laços. Só que a gente tem que se posicionar biblicamente. E aí, eu quero ir com você. E, se você puder, não somente abrir a sua Bíblia. Mas, deixar o texto bíblico aberto. Num salmo que muitas pessoas utilizam de maneira errônea. Como se fosse um amuleto. Que é o salmo 91. Porque eu quero, com base nesse salmo. Falar, nessa noite, sobre como a gente tem que se posicionar. E, como nós temos que caminhar diante de oposição, diante de ataques. Como nós podemos estar protegidos, blindados. Para passar por todo tipo de ataque. Salmo 91. Você não precisa ficar de pé. Nós vamos ler esse salmo. E eu vou falar sobre alguns versos. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta. Porque eu não vou ler de uma vez. Eu vou ler e vou falando com vocês. Ele começa dizendo assim, o salmista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita. E aquele que descansa. O que que esse texto quer dizer? O que que essa palavra quer dizer? Nós precisamos entender. Que para que a gente possa continuar vivendo uma vida de vitória. Nós precisamos caminhar sempre na presença de Deus. E entendam uma coisa. Muitas vezes a gente lê esse versículo. E a gente entende. Às vezes na primeira leitura. Quando o salmista está dizendo sobre esconderijo. Que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Como se ele estivesse correndo de todas as pressões. Saindo de tudo aquilo que ele faz. E indo para um esconderijo. Para um lugar de proteção. Mas não. Eu quero te dizer. Que muito mais do que um lugar. Seguro. Onde você fica. Eu e você podemos ficar escondidos. O que o salmista está dizendo aqui. Não é de uma posição física. Mas é de um posicionamento espiritual. Porque se a gente continuar lendo. A gente vai continuar lendo esse salmo. A gente vai ver. Que em nenhum momento o salmista está parado. Num lugar escondido. Mas ele continua fazendo. Dia a dia. As suas funções. Continua vivendo a sua vida. Então o que eu quero te dizer. Eu quero que você entenda uma coisa. Para que a gente possa continuar. Continuar caminhando. Na presença do Senhor. Nós precisamos andar. Posicionados em Deus. Quando o salmista diz. Eu habito. No esconderijo do Altíssimo. Ele não está falando que ele está indo se esconder. Mas ele está dizendo. Tudo o que eu faço. Em todas as coisas que eu toco. Tudo aquilo que eu faço. No meu dia a dia. Em todas as áreas da minha vida. Eu estou protegido. Pelo Deus Todo-Poderoso. Eu estou posicionado. No fronte de batalha. Eu estou posicionado. Fazendo aquilo que Deus tem para mim. Mas a minha frente. Está o Deus Todo-Poderoso. A minha frente. Está o Senhor dos Exércitos. A minha frente. Está o Deus. Que tem todo o poder. Nas suas mãos. Habitar. Significa permanecer. Morar. Mas é interessante. Que o posicionamento. Não é só habitar. Mas é descansar. A gente precisa aprender. A descansar em Deus. E quanto mais na vida corrida. Que a gente está vivendo. A gente já está no meio do ano. Parece que foi ontem. Que a gente iniciou esse ano. Está tudo muito corrido. A gente precisa aprender a descansar. E descansar. Está muito relacionado. A entrega. O que é que a gente consegue entregar. Sabe. Para que a gente continue vivendo. Debaixo dessa proteção do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Debaixo. Desse Deus. Que é o Altíssimo Todo-Poderoso. E descansar nele. Porque ele cuida de nós. Enquanto eu e você estamos aqui. Enquanto eu e você o adoramos. Enquanto eu e você fazemos a obra dele. Ele está trabalhando por nós. Nós podemos descansar. No Senhor. Feche os seus olhos. E repita assim comigo. A partir de agora. Eu reconheço. Que só Jesus. Pode me proteger. E por isso. Eu entendo. Que eu preciso de ajuda. Ajuda. Para prosseguir na presença de Deus. Eu desisto. De criar os meus próprios sistemas de proteção. E eu decido. Habitar. No esconderijo do Altíssimo. E descansar. Debaixo da proteção espiritual. Em nome de Jesus. Sabe. A gente precisa aprender isso. Mas a gente continua lendo esse Salmo. Verso 2. Vai dizer o seguinte. Diz ao Senhor. Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza. O meu Deus. Em quem eu confio. Nós precisamos aprender a declarar. O nosso conhecimento de Deus. Quem Deus é na nossa vida. Quando as coisas começarem a apertar. Quando as coisas começarem a não dar. É certo. E o diabo vai querer dizer. Olha. Não está dando certo. Aquilo que você esperava. Não. Não está sendo do jeito que. É. Que você esperava. Olha aí. Como está sendo difícil para você. Você precisa. E eu preciso. A gente está posicionado em Deus. Começar a declarar o nosso conhecimento de Deus. E é isso. Que o salmista está dizendo. Porque o Senhor é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É o meu Deus. Em quem eu confio. Porque aquilo que nós falamos. Nós criamos uma atmosfera espiritual. Que vai governar. O ambiente onde a gente está vivendo. Agora se a gente declara a derrota. Se a gente declara. Todas as sugestões. Que o diabo vai jogar. De que as coisas não estão dando certo. E as vezes isso pode até ser a realidade. Mas aquele que vive pela fé. Ele não se guia por aquilo que ele vê. Mas se guia por aquilo que crê. Eu creio. Que o meu Deus. É o meu refúgio. E a minha fortaleza. Sabe. A gente precisa ter um nível de revelação. Da palavra muito maior. Do que é aquilo que o diabo. Tem. E o que o diabo pode falar para nós. Foi assim que Jesus venceu. As tentações que ele passou no deserto. O diabo ia lá com a palavra. Tentar Jesus. Mas o nível de revelação. E de intimidade. Que Jesus tinha com o Pai. Era muito maior. Do que aquilo que o diabo podia trazer para ele. A gente precisa começar a declarar. Quem Deus é na nossa vida. O nosso conhecimento de Deus. Sabe. Quando eu e você. Nós lemos a Bíblia. E nós aplicamos fé. E nós declaramos sobre a nossa vida. Aquilo que está escrito. A gente começa a materializar. A vontade de Deus na nossa vida. Por isso. Eu digo ao Senhor. Tu és. O meu refúgio. E a minha fortaleza. O meu Deus. Em quem. Eu. Confio. E aí o que que. Essa cobertura. Esse posicionamento. De andar em Deus. E de declarar quem Deus é. Traz para a nossa vida. Traz uma cobertura. Uma proteção. Contra o que? Vamos lá. Eu vou falar de algumas coisas aqui. Se a gente vai para o verso 3. O verso 3 vai dizer assim. Ele livrará você do laço do passarinheiro. Sabe. A cobertura de Deus sobre nós. Nós nos posicionarmos em Deus. Nós caminharmos declarando quem Deus é na nossa vida. Traz proteção. Traz livramento. Contra as emboscadas do diabo para nós. O diabo vai tentar sempre. Todos os dias. Para o diabo. É uma temporada de caça. E ele não está caçando. Quem está fora da presença de Deus. Ele está caçando. Aqueles que estão se posicionando em Deus. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Mas apesar das armadilhas do diabo. Deus é especialista. Em nos livrar de todas as emboscadas. Que ele arma contra nós. Quando a gente se posiciona em Deus. Quando o texto diz. Ele livrará você. Do laço do passarinheiro. Tem proteção para a tua vida e para a minha vida. Contra todas as emboscadas. Que o diabo tentar contra você. Tudo aquilo que ele levantar. Vai cair. E vai ser. Em nome de Jesus. Envergonhado. Porque Deus está conosco. E se nós estamos em Deus. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Sabe. Aqui está falando de ciladas. Laço. Uma cilada quer te pegar de surpresa. É algo que está armado para você cair. Sem perceber que você caiu. Às vezes é um pensamento. Às vezes é um desejo. Às vezes é uma ligação que você recebe. Às vezes é uma palavra que vem. Às vezes é alguma coisa. Durante o seu dia que deu errado. E aquilo ali é um laço. Para te tirar. Tudo aquilo que você vem carregando em Deus. Mas. Se nós estamos. Eu volto a dizer. Posicionados em Deus. E declarando quem Deus é. Existe proteção de Deus. Contra todas as emboscadas do diabo. Mas não só isso. Porque o verso 3. Continua dizendo assim. Ele também te livrará da peste perniciosa. Em outras traduções. Vai estar falando assim. Do veneno mortal. Existe proteção de Deus. Contra as calamidades da vida. Para aquele que se posiciona espiritualmente. No esconderijo do Altíssimo. Sabe. A peste perniciosa. Pode ser pragas. Doenças. Desastres. Sabe. A gente está vivendo. Aqui. Uma epidemia de. Gripe. Pneumonia. Mas nós cremos. Que ainda que a gente. E a gente é. Somos seres humanos. Nós podemos. Até sim. Adoecer. Mas existe proteção de Deus. Sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. Nós seremos protegidos. Deus é capaz. De nos proteger. E eu quero convidar você agora. Assentado mesmo. A nós orarmos. Quase toda semana. A gente tem. Recebido. Ligações. Mensagens. De pessoas que. Estão internando. Com pneumonia. Com síndromes respiratórios. Que estão adoecendo. Quem sabe tem alguém da sua família. Mas eu estou te dizendo. Pela palavra de Deus. Que Deus. Livrará você. De toda. Peste. De toda. Praga. De toda doença. De toda calamidade. Quando nós. Nos posicionamos. No Senhor. Você pode orar comigo. Feche os seus olhos. E se você. Lembra alguém. Que está doente. Alguém. Que está internado. Enquanto agora. Nós tivemos esse tempo de oração. Ore. Ore. E fale o nome dessa pessoa. Em nome de Jesus. Pai. Nós cremos. Agora. Que como igreja. Quando nós nos posicionamos. Em oração. É porque Deus. Nós estamos dando um passo de fé. Dizendo. Nós cremos. Que. O teu poder. É muito maior. Do que qualquer situação. Que tem se levantado. E nós queremos orar. Agora. Oh Deus. Pelas nossas famílias. Pela nossa igreja. Queremos orar. Pela nossa cidade. Queremos orar. Oh Deus. Por todas as pessoas. Que estão enfermas. Doentes. Nós oramos. Oh Deus. Agora. Para que todo o espírito. De enfermidade. De calamidade. De pragas. Possa ser destruído. Em nome de Jesus. Existe proteção. Do Senhor. Sobre aqueles que se colocam. No esconderijo do Altíssimo. E nós nos posicionamos. Nessa noite. Oh Deus. E nós declaramos. Que ainda. Oh Deus. Que enfermidades se levantem. Que ainda. Oh Deus. Que doenças. Tentem. Oh Deus. É contra as nossas vidas. Nós. A nossa família. A nossa igreja. A nossa cidade. O nosso estado. Oh Deus. Serão protegidos. Todos nós. Pelo Senhor. Nós nos levantamos agora. Para ministrar a cura. Oh Deus. Entra nos hospitais. Oh Deus. Nas casas. Agora. Nas clínicas. Pai. Em nome de Jesus. Aquele. Oh Deus. Que está. Oh Deus. Ali. Senhor. Sofrendo. Nós oramos agora. Que haja alívio do Senhor. Que haja. Oh Deus. Cura do Senhor. Porque nós cremos. Que o Senhor nos livra. De toda peste. O Senhor nos livra. De toda. Enfermidade. Porque o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Nós vamos continuar. Lembra que eu disse para vocês. Que. Está. No esconderijo do Altíssimo. Não quer dizer. Que a gente está. Que a gente está. Escondido no lugar. Para que ninguém nos veja. Mas é um posicionamento espiritual. Onde eu continuo. Fazendo tudo aquilo. Que eu tenho que fazer. Na minha vida. Mas sabendo. Que há. Sobre mim. O sangue de Jesus. Que há. Sobre mim. O poder de Deus. E é isso que diz. A partir do verso 5. A gente vai entender isso melhor. Olha o que diz o verso 5. Até o 7. Você não terá medo do terror noturno. Nem da flecha que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio dia. Cai um mil ao seu lado. Dez mil à sua direita. Você não será atingido. Presta atenção aqui. Alguém que enfrenta. O terror noturno. A flecha que voa de dia. A peste que se propaga nas trevas. Que assola o meio dia. Alguém que mil cai ao seu lado. E que dez mil cai à sua direita. É alguém que está parado. Escondido. Não. É alguém que está em movimento. É alguém que está em um posicionamento espiritual. Então está escondido. No esconderijo do Altíssimo. Não quer dizer. Que eu vou me isolar de tudo. E ali eu vou estar guardado. Não. Quer dizer que enquanto eu estou fazendo as minhas atividades. De dia e de noite. Por onde eu e você nós andarmos. Existe proteção do Senhor sobre a nossa vida. E esse texto diz isso. Existe proteção contra os ataques diários. Sabe. Deus é capaz de proteger você. E a mim. Vinte e quatro horas por dia. Sete dias na semana. Todos os dias do ano. Sabe. A palavra de Deus diz. O texto diz que o guarda de Israel. Ele não dorme. A gente dorme. Mas ele não. Ele está guardando você. Ele está guardando a minha vida. Sabe. Ele nos protege. Tanto do terror noturno. Como das flechas que tentam nos atacar de dia. Tanto. O texto diz. Da mortandade que assola o meio dia. No meio do dia. No período mais quente. Se alguma coisa tenta nos afligir. Existe proteção de Deus. De manhã. De tarde. De noite. De madrugada. Enquanto eu e você estamos trabalhando. Estudando. Enquanto nós estamos descansando. Dormindo. Deus está cuidando de cada um de nós. Existe proteção de Deus. Sobre as nossas vidas. O guarda de Israel. Ele não dorme. Deus. Ele não descansa. Ele está sempre. Guardando. Eu e você. Com as suas mãos poderosas. Sabe. Existem muitas pessoas. Que vivem o terror na madrugada. Que não conseguem dormir. Que não conseguem descansar. Sabe. Esse texto diz. Que há livramento para essas pessoas. Esse texto diz. Que você não terá medo do terror noturno. Nós sabemos que. Muitas vezes pela madrugada. Existe muita movimentação. No mundo espiritual. Mas. Nada disso. É capaz de parar você e a mim. Porque nós não teremos medo do terror noturno. Porque o nosso Deus está conosco. Nos guardando em todo o tempo. Existe proteção contra os agentes malignos. A gente vai para o verso 10. Que diz assim. Nenhum mal lhe sucederá. E nem praga nenhuma chegará a tua tenda. Existe proteção contra os agentes malignos. Sabe. Praga nenhuma vai chegar até você. Nenhum mal. Sabe. Tem gente que. E eu falei. Que usa esse salmo. De maneira errada. Deixa a Bíblia aberta. Em casa. No salmo 91. Achando que isso vai trazer proteção. E não é isso que traz proteção. Mas é quando aquilo que está escrito aqui. Começa. A fluir como um rio de vida. Dentro de nós. E a partir de nós. E começa a inundar. O lugar onde nós vivemos. E os lugares onde nós passamos. Aí sim. Essa palavra começa a fazer diferença. Aí sim a proteção de Deus. Aí sim a gente pode dizer. Nenhum mal lhe sucederá. E nem praga nenhuma chegará até a nossa tenda. Sabe. Existem muitos agentes do diabo. Agentes malignos. Que tentam trazer mal pra nós. Sabe. Existem muitos ataques. Que vão tentar vir. Contra a nossa tenda. Nossa casa. Nossa família. Mas eu vim aqui nessa noite pra dizer. Que se nós estamos. Posicionados. No esconderijo do altíssimo. Nenhum mal. Vai prosperar. Contra a minha e a sua vida. E ainda que venham. Tempestades. Lutas. Nenhuma praga. Vai prosperar. Na sua casa. Na sua família. Na sua tenda. Porque a proteção de Deus. Pra mim e pra você. Pra minha família. Pra sua família. Pra nossa família espiritual. Deus está aguardando os céus. Nenhum agente das trevas. Consegue. Consegue ficar perto de você. Ou pode tocar você. E te prejudicar espiritualmente. Porque o teu Deus é sobre a tua vida. Você precisa entender isso. Existe proteção de Deus. Sobre a sua vida. E aí a gente vai pro verso 13. Que diz assim. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés. E esmagará o leãozinho e a serpente. A cobra. A serpente. Tem uma representação na Bíblia do diabo. Dos demônios. E tem gente que morre de medo. Daquilo que o diabo. Os demônios. Dizem que pode fazer. Eles até querem fazer. Mas eles não podem fazer. Na vida de homens e mulheres de Deus. Eles não tem poder. Pra tocar na vida de homens e mulheres de Deus. Você precisa entender isso. Quando o texto diz. Você pisará. O leão e a cobra. Com os seus pés. Esmagará. O leãozinho e a serpente. O que esse texto está dizendo. Que uma vez que nós estamos posicionados em Deus. Que nós caminhamos na presença do Senhor. Que nós declaramos quem Ele é na nossa vida. Ainda que os demônios se levantem. Ainda que os poderes das trevas se levantem. Nós pisaremos na cabeça da serpente. Na autoridade do nome de Jesus. Nenhum mal prosperará. Você pisará. A cobra e a serpente. Sabe isso que esse texto está dizendo. Isso precisa ser como vida fluindo através de você. Você precisa entender isso. E aí indo já para o final. Porque eu quero ter um tempo de oração nessa noite. Para o verso 15. Olha o que o verso 15 diz. Aquele que está posicionado no esconderijo do Altíssimo. Aquele que declara quem Deus é. O verso 15 diz o seguinte. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Quem aqui quer ter resposta às suas orações? Esse texto está dizendo. Que aquele que está posicionado na presença de Deus. Que aquele que declara quem Deus é na sua vida. Quando orar. Quando invocar. O que ele vai receber? Resposta dos céus. Os céus vão se abrir. E Deus vai trazer resposta para você. É isso que esse texto diz. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Preste atenção aqui. Está escondido. No Altíssimo. Está protegido por Deus. Não quer dizer. Que a gente não vai passar por tempos de angústia. E nem de aflições. O próprio Senhor Jesus disse. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, não desistam. Não parem. Porque eu venci esse mundo. E aqui esse texto está dizendo. Na sua angústia. Deus está dizendo. Eu estarei com você. Você está passando por um tempo de angústia. De tribulação. Deus está contigo. Sabe qual é a diferença? De nós que servimos a Deus. E de quem não serve. Não é que a gente passa por menos problemas. Não é que a gente passa por menos dificuldades. A grande diferença. É que quando a gente está passando por dificuldade. A gente não está sozinho. Deus está conosco. Essa é a diferença. Tem pessoas que. Eu tenho certeza que já olharam para você. Falaram assim. Mas como que você consegue. Está vivendo dessa maneira. Com tudo isso que você está passando. As pessoas não conseguem entender. Mas realmente não vão entender. Enquanto não experimentarem aquilo que eu e você experimentamos. Porque quando a gente tem a presença de Deus. A gente sabe que Ele está conosco. No tempo da nossa angústia. E toda a diferença. Se faz. Quando a gente tem Deus. Conosco no tempo da angústia. Ter proteção. Significa que. Por tudo que eu e você passarmos. A gente vai ter Deus ao nosso lado. E olha o que que. Esse versículo. Continua dizendo. Eu. O livrarei. E o glorificarei. Eu vou saciá-lo com longevidade. O verso 16. E lhe mostrarei. A minha. Salvação. Sabe. A gente vai invocar. Ele vai responder. Na angústia. Ele vai se mostrar presente. Ele vai nos livrar. E além disso. Vai nos honrar. No meio das lutas. E das dificuldades. Ele não vai só nos livrar. O que que esse texto está dizendo? Eu o livrarei. Só isso. Já estaria muito bom. Mas o texto diz. Eu vou livrar. E vou glorificar. O meu nome. Através da vida dele. Da vida dela. Ou seja. Ele nos livra. E também nos honra. Para que o nome dele. Seja glorificado. Através da mim. Da sua vida. Nós que somos. Posicionados em Deus. Vamos glorificar. O nome de Deus. Através da nossa posição. Eu vou saciá-lo. Com longevidade. Presta atenção. Numa coisa. Eu comecei. Essa administração. Dizendo. Que o que o diabo. Quer fazer. É parar você. Que o que o diabo. Quer fazer. É tirar a sua vida. Que quando você. Está dando passos. Em direção. A vontade de Deus. Em qualquer área. Da sua vida. Ele vai querer. Te parar. Mas esse texto. Diz. Que quando nós. Nos posicionamos em Deus. O que Deus vai fazer. Vai nos saciar. Com longevidade. Sabe o que isso significa. O diabo. Não. Vai conseguir. Nos parar. O diabo. Não. Vai conseguir. Tirar. A nossa força. O diabo. Não. Vai conseguir. Tirar. O nosso vigor. Deus. Vai saciar. O seu povo. Com longevidade. Você vai muito mais além. Do que até mesmo você pensava que você pudesse ir. A igreja vai muito mais além. Porque Deus. Nos sacia com longevidade. Sabe. Ninguém consegue entender. Mas é isso que Deus faz. E o texto termina dizendo. Que no final de tudo. Deus ainda vai nos mostrar. A salvação. Não tem coisa mais poderosa do que isso. Sabe. Sabe viver posicionado em Deus. É saber que. A gente pode enfrentar o que for. A gente pode passar pelo. O que for. A gente pode. Viver. O que vier. No fim. O que Deus vai mostrar para nós. É a salvação dele. Sobre a nossa vida. Quem tem a última palavra. Para mim e para você. Não são as circunstâncias. Não é o diabo. Não são os homens. Não são os problemas. Que tem se levantado para você. A última palavra. Palavra na sua vida. É palavra de salvação. É palavra de bênção. É palavra do Senhor. É Ele quem diz. O sim. E o amém. É Ele quem diz. O final da história. É Ele quem diz. Sou eu. Quem tem. Quem tem. Os pensamentos. Que tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar o fim. Que vocês esperam. É o Senhor. Quem tem o ponto final. E a palavra de Deus diz. Que no final. Ele vai mostrar. A salvação dEle. Para nós. Sabe. Tem salvação de Deus. Chegando na sua casa. Tem salvação de Deus. Sobre os seus negócios. Tem salvação de Deus. Sobre o seu ministério. Tem salvação de Deus. Sobre a sua vida relacional. Tem salvação de Deus. Para lhe mostrar sobre você. Mas qual será. A partir de hoje. A escolha. De proteção. Que você deseja estar. Você mesmo. Vai se proteger. Com as suas escolhas. Com o seu braço. Por mais forte. Que você possa ser. Por mais experiente. Que você possa pensar. Que é. Ou você vai se posicionar. Escondido. No esconderijo do Altíssimo. Dizendo. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu Deus. Eu confio em ti. A nossa proteção. Não vem de nenhuma outra fonte. A não ser do céu. Ah meu irmão. Minha irmã. Se a gente descobre. O que é andar. Debaixo da proteção do céu. Nada nos para. Se a gente descobre. O que é andar. Nesse posicionamento. De estar escondido. É guardado. Onde o Altíssimo está. Nada nos para. A gente não vai ter medo de nada. As situações vão se levantar. As tribulações vão se levantar. Mas nós sabemos. Quem é que está conosco. Nós sabemos. Quem está direcionando a nossa vida. Nós sabemos. Quem nós servimos. E nós sabemos que Ele é poderoso. Que não é por nós. É por Ele. Porque se dependesse só de nós. A gente estava perdido. Mas nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle. Nele nós estamos guardados. Onde você deseja. Buscar a sua proteção. Em você mesmo. Em amuletos espirituais. Ou você deseja. Ser protegido. Habitando no esconderijo do Altíssimo. E descansando. A sombra do Deus. Onipotente. Qual é a tua escolha? Eu já fiz a minha. Mas eu tenho que fazer essa escolha todo dia. Porque todo dia. A gente vai ser tentado. Todo dia. Esse texto diz. Vão vir laços. Vão vir tribulações. Angústias. E aí todo dia. Eu preciso me lembrar. Onde eu estou. E sabe onde eu estou? Nas mãos do Deus. Todo poderoso. Onde você está. Meu irmão. Minha irmã. Nas mãos. Do Deus. Todo poderoso. E que coisa boa. É saber que nós estamos nas mãos dele. Você pode ficar de pé? Eu decido. Todo poderoso.